Beyblade, Beyblade, let it rip! Luta nesta batalha! Joga! Serás quem ganha! Não vai espalhar, não! Perder não é opção! Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Força! Atira! Solta o poder! Rumo à vitória! Tu não vais desistir! Agora, Metal Masters! Vai lá, Beyblade, let it rip! Metal Masters, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! É sim, até ao tempo! Beyblade, Metal Masters! No último episódio de Beyblade, enquanto a cidade há desvoa em direção à ilha que pretende destruir, o Massamoni e o Ginga enfrentam o Faust num combate feroz no centro espiral. O Massamoni e o Ginga dão o máximo e a explosão derruba o Faust, mas o Massamoni consegue salvá-lo. O Faust ainda não se lembra de quem realmente é, mas há problemas piores prestes a acontecer. Os aeros provocados no centro espiral vão causar uma fusão da cidade-adas. O embate no oceano é inevitável e todos a bordo da cidade voadora preparam-se para o impacto. O Ginga sabe que tem de agir rapidamente, se quer salvar o planeta da destruição! O Coração da Galáxia O Coração da Galáxia É impossível parar a descida. Aterragem de emergência na água. Fechar barreiras imediatamente. Tudo preparado para a aterragem de emergência na água. Aterragem de emergência na água bem-sucedida. Faltam 15 minutos para a fusão. Preparar evacuação imediatamente. Isto está mesmo a complicar-se. Vamos sair daqui antes que seja tarde demais. Uma... uma fusão? Mas é a minha força espiral. Não, não acredito. Não pode ser verdade. Ah, mas o que é que significa fusão? É uma fusão do núcleo. É quando a energia excede o ponto de fusão, derrete o reator de energia e sai da unidade. No caso de uma central nuclear, dizem que a energia a que sair pode derreter a sobrevície da Terra até ao centro do planeta. E a força espiral é um poder bem mais destrutivo do que isso. Se acontecer uma fusão, então é o fim do mundo. Se o pior acontecer, a energia descontrolada envolve o planeta e parte-o ao meio. Repete lá! A culpa é toda vossa. O quê? Se não se metessem no meu caminho, isto nunca teria acontecido. Cala-te! Isso é ridículo! Mas não foste tu que criaste esta coisa perigosa? Twisted Temple. Tenho de fazer com que o tempo rudupie. Toby? Parem! Já chega! Libertar mais força espiral iria apenas aumentar o processo de fusão. Eu? Parar? Mas porquê? Hum! Eu sou o Faust. A minha missão é fazer com que o tempo rudupie para sempre. Hum... Faust! Sim, sou o Faust, o salvador do novo mundo. Toby! Não há nada a fazer aqui! Vamos embora! Mas se fugirmos, para onde é que vamos? Se houver uma fusão, não há nenhum sítio seguro à face da Terra. Ah! Temos de impedir isso! Temos de fazer algo em relação ao reator! Fazer alguma coisa? Esta energia é suficientemente forte para destruir o planeta. Vocês não podem fazer nada para evitar isto! Temos de tentar! O quê? Quando um desastre é causado por um peão, temos de impedi-lo com outro peão! Eu e o meu Pegas vamos parar o sobreaquecimento! Com um peão? Isso é ridículo! Eu tenho de ir! Adeusinho! Para! Onde é que tu pensas que vais? Ficas exatamente no sítio onde estás! Ei! Está ali um elevador, malta! Madoka! Vem comigo! Ah! Espera! Ginga! Rápido! Rápido! Responde-me! Conseguimos chegar ao reator a partir daqui? Parece ser um elevador autopropulsor! Pode ir a qualquer parte da cidade! Deve dar para chegar ao reator! Ah! Ali! Oi! Ah! Ginga! Madoka! Para onde é que foram? Então e nós? Também vamos! Sim! Esperem aí! Vocês sabem onde é que vamos? Temple! Hã? Eu tenho de fazer com que o tempo eu redupie! É o que eu faço! É a minha missão! Toby! Pronto! Está bem! Vamos a isto! Fizemos uma promessa! Se eu ou o Zio nos tornássemos o número um do mundo... Então tens de desafiar o vencedor! Tens de melhorar rapidamente para decidirmos qual de nós é o número um! Hã? Anda lá Toby! Este é o nosso campeonato mundial! Está bem? A culpa não é minha! Eu tentei impedir isto! Não podem culpar-me porque vai acontecer! Três! Dois! Um! Faltam dez minutos para a fusão! Que calor! Madoka! Tu ficas aqui! Ah! Mas... Espera, Xinga! Ah! É aquilo? Incrível! Ah! 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 O tempo nunca mais vai parar! Ouviste? Ah! Ainda não acabei! Coragem, Striker! Ah! 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 Rudupia! Vá, Rudupia! Continua a rudupiar! E continua a produzir uma nova energia para o futuro! Toby! Eu não vou deixar que alguém interfira com o meu Twisted Temple! Ainda não acabou! Eu também nunca vou parar! A culpa não é minha! Eu só fiz isto pelo futuro da humanidade! Mas depois, aqueles miúdos... Eles estragaram tudo! A culpa não é minha! A culpa não é minha! A culpa não é minha! Onde é que pensas que vais? Segura-te? Hã? Não vais a lado nenhum! Vais ter de pagar bem caro por tudo o que fizeste! Zeo! O que é que tu estás aqui a fazer? Tobi! Ah! 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 Tobee! Rudolph a Temple! Ah! 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 Eu... Eu não vou desistir! Nunca irei desistir Mas que fome é aquele? Inacreditável A água à volta da cidade Há-de estar a ferver e a transformar-se em vapor Amigos, isto é um sinel muito mau Mas o que é que se passa ali? Temos de fazer alguma coisa para salvar o Kioia e o resto do pessoal Oh, quem é aquele? Olá! Hikaru! Alta! Sou eu! Direto! Olá! Faltam cinco minutos para a fusão Tu consegues, Pegasô Ouve, Ginga O tempo foi criado segundo os dados do grande peão que roda para a direita o Pegasô E do poderoso peão que roda para a esquerda o El Dragão Trata-se de uma combinação dos dois Se o nível de poder do Pegasô subir acima do nível dessa combinação Talvez consiga superar a força espiral produzida pelo tempo Só que não tenho a certeza Mas é... É a nossa única opção Um nível de poder mais elevado do que antes? Aham Será que eu e o Pegasô produzimos mais poder agora do que durante o combate final contra o Damien? Bom, vamos ter de tentar Eu acredito em mim Eu acredito no Pegasô Por favor, por favor Dá-me todo o poder que tens Pegasô 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 Bakumi Metal Masters Mendinga! Força Pegasus! É sempre bom saber, Toby, que estás tão forte como antes. Mas prepara-te! Porque este combate começa agora! Mas porquê? Não tens qualquer hipótese de ganhar isto. Por isso, porquê que não desistas? Porquê que te dás ao trabalho de tentar? Porque um verdadeiro Blader nunca desiste! Se tu desistires, então é o fim! É verdade, perdi mais do que uma vez durante o combate mundial de Beyblade. Mas sempre que isso aconteceu, levantei-me e voltei a combater. Isso tornou-me no Blader que sou hoje. E eu tenho de tentar sempre dar ao meu melhor. Foste tu que me ensinaste essa filosofia. Com trabalho árduo nunca sairemos a perder de um combate. Dizes que fui eu que te ensinei. Eu sempre avancei, sem pensar no futuro, nem nas consequências. O Zio também andava confuso, eu sei. Mas, Toby, foi por ter acreditado nas tuas palavras e por nunca ter desistido que ganhei o campeonato mundial. Percebes agora? Ah, ah. Ao longo dos combates pude enfrentar outros Bladers cara a cara e aprender com os seus espíritos competitivos. E foi tudo graças a ti, Toby. Masamune! É isso mesmo Os players comunicam uns com os outros através de combates honestos Por isso, vamos conversar, Taobi E tal como naquela altura em que éramos só os três Eu, tu e o Zio ansiosos por chegar ao número um juntos Masamune, incrível Que disparate Eu não tenho nada, nada para falar com ninguém O meu nome é Fausto E sozinho com o meu peão tempo eu consigo controlar o tempo e o espaço Sou o player mais poderoso de toda a história Ah, isso não Manobra especial Dimensão espiral Para, Taobi Eu avisei certo O teu passado, presente e futuro estão nas minhas mãos Desta vez, vou mostrar-te o futuro O futuro brilhante que vai nascer Graças à força espiral criada pelo peão mais poderoso que existe O Twisted Tempo O Twisted Tempo Toby Não! Para com isso, Toby! Hã? Hã? Zio Toby, o Zigorate está a usar-te para concluir uma missão horrível O poder que foi extraído através da adaptação não é o teu verdadeiro poder Uma coisa destas nem sequer abre a porta para o nosso futuro Já chega Estás a mentir Não está a nada Se queres mesmo ter um futuro, então tens de parar com isto Lembras-te daquela vez que tu, eu e o Massamune jurámos que iríamos concretizar os nossos sonhos juntos? Não! Para! Ah! 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 Onde é que eu estou? Ah, estão a combater incrível Quem és tu? Hã? Eu nunca te vi antes Viestes desafiar o nosso sinásio para um combate? Tenho de atacar aquilo cem vezes Que seca! Só chegamos ao topo com o trabalho Hã? Toby? Se queres ficar mais forte, primeiro tens de treinar Tenta ser o mais forte, o Blader número um O Blader número um? Yep Mas Massamune, porquê que também não tentas isso? Ser o número um do mundo? Número um? Peço desculpa pelas memórias dolorosas, Toby Peço desculpa se só pensem em mim, Zio Massamune? Está sério? Mas o nosso futuro começa aqui e agora, está bem? És sempre um otimista Mas parece-me bem Nós os três podemos começar de novo Somos a Equipa Masmorra Sim, juntos vamos ser os mais fortes Número um! Número um! Número um! Massamune? Zio? Sim! Número um! Número um? Número um! Número um! Pegasus! É inacreditável O Pegasus está a absorver a força espiral Está a correr bem Continua a absorver essa energia, amigo Pegasus! Oh não! O Pegasus não vai durar muito mais tempo Não desistas, Pegasus Só mais um bocadinho Eu confio em ti Por favor, aguenta Um minuto para a fusão Um minuto para a fusão Temos de conseguir! Pegasus! Trinta segundos para a fusão Não temos tempo! Não desistas! Vá lá, Pegasus! Ah! O que é aquilo? Ah! É o dragão? Do que é que estás à espera? Ginga! Rayuga! O que é que estás aqui a fazer? É o dragão! Mostra o poder da tua poderosa e única rotação para a esquerda! A força do Pegasus voltou! Eu tinha razão! O Tempo é um Peão foi criado segundo os poderes do Pegasus e do El Dragão! Pegasus e El Dragão! Quando estes dois peões juntam os poderes, consegue ultrapassar o fantástico poder do Tempo! Avança agora! Vá lá, Zinga! E aí? Pegasus! Eu estou a contar contigo, Pegasus! Diretor! O que é aquilo? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Tobi! Fala connosco! Tobi, vá lá, Tobi! Masamuni? Zio? Mas onde é que nós estamos? Como é que eu vim aqui parar? Tobi! E que tal um obrigado? Ainda bem, Tobi! Ei, olhem! Podes apoiar-te em mim, Ginga! Está bem, Madoka! Ginga! Olá, rapaz! Ginga, Madoka! Vocês estão bem! Vocês estão todos bem? Olhem, é o Quinta e o resto da malta! Olá! Amigos! Eu fico contente por saber que estás bem! Quinta? Bem, quem? Viram todos buscar-nos? Também conseguimos salvar o Tobi! Está tudo bem agora! Pelas vistas, este pesadelo acabou bem resolvido! Bom trabalho, pessoal! E tudo graças ao Pegasus, que nunca desistiu e feito em um fim como sempre! Ah, Ginga, onde é que está o Pegasus? Pegasus? Pegasus! Pegasus! Eu voltei a colocar-te numa missão complicada Obrigado, Pegasus! Ah, pois é! Pelos vistos, voltaste a levá-lo aos limites! Mas eu vou já arranjá-lo! Ainda nem consigo acreditar que o teu poder conseguiu aumentar mesmo no último momento! Isso é fantástico! Tsubasa, desculpa lá! É impressão minha ou o Ginga voltou a ultrapassar-nos! É sempre a mesma coisa! Então, o que é que me diz? É uma viagem só para treinar-nos! Ah, parece-me divertido! Mais uma vez ficaste só tu com os louros deste desafio! Raios! Não, eu não estava sozinho! O quê? Avança agora! Vá lá, Ginga! Ele outra vez! Ah, eu não acredito no que estás para aí a dizer! Assim que o Pegas estiver arranjado, vamos tratar disto! É isso mesmo! Para a próxima, o Keoya vai ganhar! Muito bem, eu quero ver isso! Espere lá! Também quero combater contra ti, Ginga! E lamento informar! Agora eu, o Zia e o Toby formamos a equipa Masmorra! E queremos ser o número um! Mas, Samuni... Não acredito! Então, e a equipa Ganhe Ganhe Galaxy? Vocês nunca levam nada a sério! Ah, não faz mal! Quanto maior o número de rivais, mais interessante isto fica! Ginga! Oi, Sombay! Eu não entrego o meu lugar no topo sem um bom combate, percebem? Era de imaginar! Eu também quero um bom combate! Toro, Toro, Toro! Também podem contar comigo! Mal posso esperar! Eu quero que outro campeonato mundial comece amanhã ou então mais cedo! Muito bem, pessoal! Vamos embora antes que esta cidade se afunda no oceano! Assim que regressarmos, podem começar os treinos para o próximo campeonato mundial! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti